Bora, bora. Hora do briefing. Os cartezinhos. Todo mundo preparando aqui pro briefing. Olha lá, o Céleão já tá pronto, o Regi tá pronto. Aqui, ó. Vamos, vamos, dois arregão, ó. Pra sair na filmagem. Esse aqui é o vulgo conhecido Ferpa. Picareta, tô filmando. Vou colocar, vou colocar. E você ainda reclama. Isso, isso. Reclama mesmo. Tá lá, tá lá. Tá lá, picareta. Picareta. Fiquei muito confortável. Queira, ali, foi 10 pontos. É um batim, é. Montou pro sul. Chegou, chegou ontem, tá andando ele agora. Curulou. Não. Ah, nem vem cá hoje. Aí é bom. Olha o meu chassi. É, eu tô dando um número, menino. Aí é bom, né? Isso, é que eu tô... Aí. Vai recular. Vai recular. Estou acelerando e está morrendo! Agora que eu estou acelerando... Estou acelerando e está... Estou acelerando... Estou acelerando... Estou acelerando e está em envio a Estou acelerando heißt... Estou acelerando... Estou acelerando e está tudo acelerando... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Agora é o gate A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Tô atado com o peixe Bom bom rodou! Bom bom rodou! Tinha uma coisa forte, né? Botou também! Tô de volta! Tô de volta! Tchau! 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 O final vai abrir Só pé eu estou tudo Boa lagar Boa lagar Boa lagar, vou gravar Vou pegar a na rua E aí E aí Uma grima, ó É, velho É, velho Chota de roda, é, velho É, velho A listeners Algo aqui desceu Algo aqui desceu Algo aqui desceu Super, mano! Vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vai agora? Tchau. Tá mexendo com o Marcelo? Tchau. Tá sujo o cabrador? Tchau. 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 Não? Não. Tchau. 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 O que é isso? Vai ter a brosa, meu verba. O que é bom? Vem no piscina aí do Fulho Quinto. Como é que é isso? É o Sérgio e o Rodrigão? Vem cá, Sérgio. É o 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 Sérgio. Fica aqui, ó. Fica no meio, mas depois é isso. Fica no meio, mas depois é isso. A estação comprou todos os seus vestimentos lá, na cidade. Está só cabendo? A banca do Solé. Estamos ali. Aquela tinta ali perto do outro. Só rir, menina. Vamos lá. Peraí, agora vai todo mundo pra gente tirar de todos vocês. Vem cá, ô, filho. Até você que não correu. Ficareta, vem cá. Vem cá, ficareta. Vai todo mundo pra ficar bonito. Vai, Maru. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Depois eu vou lá, filma. Dá uma voltinha lá, pô? Não, vou não. Eu tô cansado. Olha dois tempos. Dois tempos é do mal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.